E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, domingo está tudo bom Graças a Deus Eu estou indo agora a Amassai Navarro Benedito Nós vamos aqui na casa de um amigo da gente Ele sempre vai ficar participando Do vídeo da gente A gente vai lá, que tem uma chacrazinha A gente vai filmar lá uma hortazinha que tem lá E umas coisinhas que tem lá A gente vai filmar E aí Benedito, vamos agora lá Beleza? Enquanto pessoal, a gente saiu de lá, cheguemos agora Na casa dos nossos amigos aí Ele vai ficar participando do vídeo da Amarra a gente Aí agora ele vai mostrar como é que faz um balaia aqui Como é que eu vou fazer o balaia Ele vai lá no mato, tira a japicanga Tira a japicanga, tira o cipó E vou mostrar como é que faz Aí ele faz o balaia Na medida aqui, da hora o balaia Dá um nó desse jeito aqui Desse tipo Amarra aqui Bota um nó para o pio Para dar o começo do balaia, o fundo do balaia Para fazer o balaia O balaia Pronto Aí deu assim as rotas Olha aqui pessoal, como é A rota do balaia Esse começo aqui Começando aqui o balaia É o começo do balaia, né? É Aí aqui ele está tudo pá Né? Tudo é pá Aí aqui Aí só vai crescer Se fizer o ímpar, né? Que é isso aqui A perna midinha Que é o começo da perna midinha Mas ficou ímpar agora, né? Aí ficou ímpar agora É Né? É ímpar Aí começa a trançar agora Aí começa a trançar E pouco a pouco Outra vez você trançar sendo ele Repartindo É o rei do balaia Ele Está no capricho mesmo Parte do balaia e fazendo Olha Olha O começo da balaia O começo do balaia Aqui é uma chacrinha aqui Olha O chacrinha Aqui ó A bananeia É o lugar que fez aqui No ponto Na medida mesmo Então aqui Dando o nó aqui No ciclo aqui Para fazer o balaia Na medida, está vendo? É o rei do balaia 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 Isso aqui É o rei do balaia Agora para quem sabe É, é rápido Na medida Se eu tiver mais um tempinho Uma paciência assim Eu vou aprender também A fazer balaia É, entendi Bom, aí busquei cipó no mato Dá trabalho É Vou buscar o cipó Aí Depois que bota a japicanga É É, depois vai ter a japicanga É, depois vai ter a japicanga Aqui Para finalizar o balaia É O balaia não tem a japicanga Não é que o cipó Cipó, vai cipó Vem trançando aqui Trançando Aqui um pedacinho O balaia está pronto Está bem a pouco Está pronto aqui O balaia Aqui O serviço é esse Para quem sabe É rápido É A batida é essa Já está crescendo O fundo do balaia E vai trançando E vai trançando E vai rodando E vai ficando no capricho Faz tempo que faz balaia Já está com Já está com uma base Há oito anos Há oito anos Já está prático Já está prático No balaia O balaia Fica na medida Na medida na medida mesmo show de bola agora agora aqui vai descer agora aqui vai repartir aqui foi botar aquela a medida agora vou dividindo agora vai dividir aqui agora estou dividindo perna por perna do cavapá as pernas perna por perna eu sei vou dividir agora vou dividindo aqui ai não pode errar não um nó desse pode errar de jeito nenhum é vai botando as perninhas passando assim por dentro né o balanço vou dividir aqui está dividido tudo dividido é que o perna desse ai já pega outro né já vai outro já vai outro vou botar o cipó olha que aqui ai o cipó daqui já está pronto né mas deve dar um trabalho né para ter esse cipó dá bastante trabalho né é e agora e agora vou botar mais um cipó para colocar uma roda aqui assim e depois vou botar ele para botar jacicanga né para botar jacicanga e agora o cipó o cipó ele ai está vendo quer aprender a fazer balaia quer aprender a fazer balaia sim depois porque na medida mesmo é ai pessoal como é que faz balaia você acredita que eu nunca tinha visto fazer balaia você acredita que eu nunca tinha visto fazer balaia nunca vi não primeira vez agora não é difícil não é só difícil é não é até a prática né é a prática é a prática faz esses movimentos ai não pode errar também não pode errar não pode errar um pouquinho desse ai se errar um pouquinho desse aqui ele não vai tecer não vai ficar assim né é não vai tecer de jeito nenhum não tem que não ele dá certo de cima é vamos dar uma pausinha ai deixa ele terminar aqui olha pessoal agora ele vai já terminou aqui ó agora vou botar a jacicanga a jacicanga esse negocinho aqui ó é diferente do cipó é diferente qual é mais difícil no mato é achar jacicanga ou cipó a jacicanga está mais difícil e é é porque na mata né que tem eu sei vai buscar na mata vai ver na mata pessoal essas coisas para poder é fazer um dia nós vamos mostrar ele tirando esse negócio ai nós vai lá é preparar o gordinho ai não vai rir ele vai mexer ainda né Zé tá para ele esmaghecer vamos subir no lado dele lá é ele vai esmaghecer é aqui é a jacicanga a jacicanga está veidinha mas quando ela saca ela vai ficar aivinha né é vai ficar igual a esse aqui ó vai 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 ficar que nem isso aqui ó fica branquinho assim ó fica na medida tudo na medida o balaio usa para carregar usa para carregar estrumo né Zé milho vem ficar galinha vai ficar uma galinha é para tudo serve vamos falar isso vai ficar tudo atura muito atura atura até acabar né até acabar dois anos atura mais de dois anos atura é o negócio é ter cuidado né não deixar levar chuva né Zé é aqui é o material é forte né a jacicanga a jacicanga né a jacicanga né no sol ela vai estralar né ela é muito fechada você vai buscar o cipó mais jacicanga é fechada você vai e eu fico esperando no varedo não vai ficar nós dois porque é é não nós dois vamos buscar é? ela fica esperando não dá certo não é vamos ver um Alvin vamos ver vamos ver vamos mostrar um pouco como é que é vai tirar o cipó e a jacicanga aqui é o da jacicanga aqui tem um um dois três quatro cinco seis sete nove 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 com 40 anos nunca tinha visto fazer uma balagem mas muita gente não sabe não né e é fácil, o negócio aí é fácil é fácil depois vou aprender a fazer o difícil daqui é esse nó embaixo né é, o começo né o começo é dividir as pernas porque se não botar tudo pareado fica tudo par mas só que você botar uma fica ímpar né é esse pó é é quanto? é 8 é? é, dividido é aí depois tem que estar ao torcer 9 né fica 16, aí bota uma fica 17 fica 17 é para começar o ar, interessante para começar interessante esse negócio aí aqui já está ficando está ficando assim ela é medida mesmo está ficando junto e agora a rapicanga tem que ser madura também né madura rapicanga não é para ser verde não né ela não pode ser verde não ela quebra se for verde pessoal essa coisinha aqui ó ela se quebra tem que ser madura tem que ser madura que é para não aguentar envegar para aguentar fazer a volta aqui envegar e fazer a volta e toda vez que você fazer assim você vai apertando uma perna dessa aqui vai apertando é eu estou vendo ele vai fechando fica na medida viu vai fechando fica na medida fica viu fica 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 na medida galera olha como é está bem aprovado o balaio o rapaz aí ó é é assim aí vai ter o acabamento dele aqui ainda né é vamos mostrar o acabamento do balaio vamos mostrar ali depois vamos mostrar o acabamento né o acabamento é né o acabamento é né vamos mostrar o acabamento que é beleza tem mais do que essa é olha aqui é ligeiro José é ligeiro no balaio aqui é fácil vai campar em dia de noite conversando assistindo com os outros vai fazendo é é verdade vai pessoal o mundo do balaio fazendo balaio o que achou viu achei bom não é viu é bonito vai levar um senhor é o senhor vai levar um vamos agora fazer o agora viu espera aí viu vou pegar o casaco aqui dá uma pausinha aí vamos mostrar o acabamento do balaio dá uma pausinha aí é pessoal agora o acabamento aqui viu é o acabamento dele aí ele terminou já agora vai dar um acabamento aqui porque se não fizer isso aqui quando ela pegar aqui ele vai subir né é mas aqui ó eu dou o acabamento dele o verdadeiro ponto agora do balaio agora é o verdadeiro ponto no agulho ó o espeto vai dar um acabamento aqui ó aqui ó o acabamento dele é é interessante é ai acabamento do balaio acabamento pontiano 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 vai dar um acabamento aqui é que ele não subir quando ele pegar a japicanga não subir é uma chuva lá tem que testar esse acabamento aqui ó bonito interessante aqui o negócio agora também aqui venta viu meu filho aqui venta aqui venta aqui é frio viu pessoal tava chovendo dez de manhã venta mesmo parece que você lá pega um arzinho um barulhinho é um barulhinho já vocês releva ai pessoal que é que vem também que é alta aqui liga o contra o vento pra você tá ficando o contra o vento aqui como ele tá vindo de lá né a porta de candela é tudo debaixo ainda aqui fica marrinho né fica marrinho de virar ele é esse pó tudo é o acabamento de candela é tudo é é marrinho quando ele abriu já só tem que ver agora tem que ver já acabou o balão aqui o acabamento agora eu tenho que buscar essas pernas tem que ver que é pra arrocar ele né já sei ah 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 Pronto, eu virei, virei o e agora eu vou puxá-lo aqui, olha, e é no dente que puxa, é no dente que ele puxa, é no dente que ele puxa, eu puxo no dente, o dente dele é bom, o dente primeiro, que é para arrochar né, é, para arrochar as pontas aqui do balaio, é porque o dente, agora que ele tiver o dente estragado né, não puxa não, olha, o dente está aprovado aí, olha, o dente, acabou e agora, e agora aqui eu faço isso, cadê o facão, olha ali, debaixo do seu casaco, você vai virar aí, pronto, olha aqui, eu vou cortar aqui, olha, olha como é, o acabamento do balaio, aí já está pronto, aí já está pronto, todas essas pernas aqui passou aí, já roxo aí, estou vendo, aí daqui já está pronto, para parar aqui, que ele fica aqui debaixo, para não cortar, é, interessante mesmo, é, é, só para ter um sapato é mais fácil né, mas, você demorou quanto tempo para prender? meia hora, o cabaio senhor já aprendeu, falou de como era, especial o fundo, está pronto? olha, está pronto o balaio, já está pronto, olha o balaio aí, novinho, já está quento, foi fabricado agora, agora mesmo, ligeiro, está vendo? terminou? terminou, aí, mais outro balaio, mais outro balaio aqui, pronto pessoal, é isso aí, olha, vocês fiquem com Deus, inscrevam aí no meu canal, deixa o joinha, e aí, como é? ativo o sino da notificação, e é isso aí